Você vai ficar demais! Olá, Kung! Conseguiu os ingredientes do incenso mágico? Sim, mas com dificuldade, digamos assim. Eu andava pelo canal com um saco cheio de mercadorias para você. Olhei para cima e percebi um trio de guardas templários vindo da outra direção. Vá direto ao assunto, Kluge. Hoje não tenho tempo para uma das suas longas histórias. Espere! Um saco cheio de itens mágicos e eles estavam vindo bem na minha direção. Não fico com medo à toa, mas comecei a suar frio no cu na hora. Infelizmente, eu não tinha escolha. Joguei o saco na água. Foi necessário. Quando me perguntaram por que, eu disse que era um gato morto. Você não vai acreditar, mas eles acreditaram em mim. Preciso daquele pacote, Kluge. Tenho um contrato. Deve estar no leito do canal. Por sorte, ele era pesado o suficiente para afundar. Tenho certeza de que o encontrará se procurar. Você espera que eu te pague e depois mergulhe atrás da minha mercadoria naquele rio nojento e congelante? Bem, algumas causas requerem um sacrifício. Causas? E as pessoas? Para pessoas, é o mesmo caso. Então, quem sabe você mergulharia em busca daquele saco para mim? Você venceu. Pare! Ouviu isso? Estão atrás da gente. O idiota não cedeu até eu começar a alfinetar o calcanhar dele. Todo homem tem seus pontos fracos. Interroguei um mago uma vez. A dor não o afetava. Arranquei suas unhas. Esmaguei seu saco. Nada. Acabei descobrindo que ele morria de cócegas. Coloquei um besouro na barriga dele e coloquei uma caneca em cima. O cara quase ficou louco. Temos sorte dessa vez, mas... Melhor você ir embora pelo esgoto. O alçapão está no piso. Cuide-se, Kluge. Cuide-se, Kluge. Tem brisa. Deve ter uma saída por aqui. Kluge não teria nos mandado para cá se não tivesse. Deve ter uma alavanca nesta parede que abre a passagem secreta. A cidade livre de Novigrad. O nome costumava significar alguma coisa. Foi por esse motivo que tantos magos vieram para cá pós o massacre de Lokmun. Acharam que estariam a salvo dos ceifadores de Ratovide. Ao invés disso, acabaram indo de Mauro. Mas Novigrad foi construída em cima de uma montanha de dinheiro. E vem sequer... A julgar pelo que o Kluge disse, o pacote deve estar por aqui, no fundo. A menos que o coitado tenha se enganado. Ele anda meio esquecido desde o interrogatório com o Meng. Aparentemente também teria um complexo de perseguição. A corrente deve ter carregado o saco em direção ao mar. Vou nadar em direção ao porto. Você vem? Talvez na próxima. Você não sabe o que está perdendo. A água está até grossa, de tanto óleo forte. Imagino que vai fazer muito bem a minha pele. A água está até grossa, de tanto óleo forte. A água está até grossa, de tanto óleo forte. A água está até grossa, de tanto óleo forte. A água está até grossa. Eu acho que não temos spoiler. Vamos ter que devolver o pacote. Acho que não temos spoiler. Vamos ter que devolver o pacote. Tchau, tchau. 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 Tchau.